Bom, eu acho que a gente chama em televisão, plateia que não trabalha em televisão, essas vozes que nós ouvimos aqui em pedacinhos, a gente chama isso de sobe som na edição, né? Os três sobe sons dão a medida do que foi o trabalho dos jornalistas neste ano. A Renata, o César e eu representamos aqui uma categoria inteira, não apenas de colegas nossos da Globo, mas uma categoria de profissionais que nos últimos anos tem se dedicado enormemente para levar luz para as pessoas, informação para as pessoas. E é muito prazeroso estar aqui agora vendo a retribuição do público e vendo que, como disse o Lulu Santos, em parceria com o Nelson Motta, tudo passa, gente, tudo sempre passado.